Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, Diário da Dieta da Bete, comigo a Bete. E hoje a gente vai fazer uma receitinha, gente, que eu uso todo dia, quase aqui no meu café da manhã, que é uma dili. Já sabe o que que é? Vem comigo pra você descobrir o que que é e fazer aí também que você vai amar. Ah, vem comigo. Bom, gente, pra essa receita é só dois ingredientes, três ingredientes, né, que a gente tem em casa. É bem simples, é o doce de leite zero açúcar, tá bom? Que eu uso somente três xícaras de leite em pó desnatado, você pode fazer com seu tradicional leite em ninho aí, normal, integral, sem problemas. Ou você pode fazer com desnatado ou semi-desnatado, enfim. Sendo leite em pó é o que importa, né? Então eu uso o meu leite em pó desnatado, três xícaras, vocês vão estar acompanhando. Pra adoçar, eu uso o meu xilitol. Você pode usar o estévia também em pó ou... Eu só, é assim, se fazer com demarara, já é açúcar. Então eu recomendo o xilitol pra ficar zero açúcar mesmo. Xilitol ou estévia ou outro adoçante que você use aí pra esses fins culinários. Eu uso o xilitol, o preço é... Tá sete reais, cem gramas, é... E dá, rende bastante. Eu recomendo o xilitol, tá? E água? Só. É só esses três ingredientes, tá? Então aqui, ó, você vai precisar dos ingredientes, né? Liquidificador. Aqui eu vou abrir o meu leite em pó, gente. Três xícaras, gente, dá trezentas gramas, tá? Esse, como esse aqui é quatrocentas, vai sobrar cem gramas. Tem uns pacotinho que vem trezentas. Então é certinho. Enquanto isso, eu vou pôr um... Ah! É três xícaras de leite em pó, meia xícara de xilitol e uma xícara mal cheia, faltando um dedo de água quente. Então eu já vou pôr a água pra esquentar. Ó, tá vendo que eu não enchi essa xícara? Essa medida aqui é uma xícara, ó. Um dedo faltando pra encher, vou pôr... A água é fervendo. Então eu já vou pôr no liquidificador. As três xícaras do leite em pó, desmatado. Você usa o tradicional, o que você tiver aí, tá? Ó, uma... Duas... Três. Pronto. Sobrou. Tem que ser as medidas certinho pra dar muito certo. Ó o xilitol, gente, o jeito que é. Então meia xícara de xilitol. Já é o suficiente, ó. Meia xícara de xilitol. E a água fervendo, gente. Deixa eu ver aqui como que tá. Então aqui, gente, ó. A água quente. A meia xícara... A xícara mal cheia de água. Vou dar uma mexidinha aqui pra bater. Ó, você dá uma mexidinha assim. Aí você bate três minutos. Você põe no liquidificador. Põe bater lá, tampadinho certinho. E deixa por três minutos, gente. Tá? Bater três minutinhos. Ó. Ó o jeito que fica. Agora eu vou bater três minutinhos e eu volto aqui com vocês, tá? Ó. Mostrar aqui pra vocês. Ó. Tá vendo? Ó. Tem que ficar assim. Aí você vai... Se você quiser usar como leite condensado fake, pra você usar nas suas receitas, ou comer com fruta, você não precisa cozinhar. Põe num vidro, tampa e deixa na geladeira. Como eu quero fazer o doce de leite, agora a gente vai pôr num vidro. Ó. Deixa eu raspar aqui. Gente, então eu coloquei aqui, ó. Você coloca no vidro. Tampa. Tampa. Tá, gente? Tampa bem. Aí não pega um prano de prato, gente, ó. O meu tá velhinho, gente. Mas aí ele tá valendo. Ó. Amarra firme assim, ó. Amarra. Amarra, amarra, amarra. Ó. E vamos levar aqui, ó. Minha água aqui já tá quase fervendo da panela de pressão. Ó. Vamos pôr ele aqui. Põe deitadinho. Ó. Põe deitadinho aqui. Minha panelinha de pressão tá feia. Mas é a panela velha que funciona, gente. Tampar. Pegou a pressão? 35 a 40 minutos, tá? Deixa eu tampar. São, gente. Marca, põe a marca aí. De 35 a 40 minutos. Tá bom? Se você quer que ele fique mais molinho, deixa 30 minutos. Se você quer que ele fique mais firminho, deixa 40 minutos. Tá bom? Aí eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr 35 minutos. Opa. Opa. Aí. Tá bom? Tá bom? Ó, gente. Deu os 40 minutos. Eu deixei esfriar uns 10 minutinhos, gente. Muito cuidado, tá? Ó. Desamarrei. Ó como que fica. Cuidado pra não abrir assim com tudo, porque às vezes tá quente, né? Ó. Agora, tá vendo que aqui ficou assim? Mas eu vou bater no liquidificador agora. Pra ele ficar mais cremosinho. Deixa eu ver se tá bom de abrir, gente. Tá quente. Ó. Vou bater. Vou pôr só um pouquinho de leite. Gente, agora eu nem lavei meu liquidificador. Porque como eu ia usar de novo, eu só coloquei água nele. Agora, eu vou despejar aqui, ó. O doce de leite, gente. Pra gente bater. Ó. Que ele já tem o xilitol, né? Vamos sair, Zé. Aí. Tá vendo, ó. Eu vou pôr só um pouquinho de água quente aqui. Pra aproveitar que o vidro tá quente. Vou bater lá pra desmanchar um pouquinho. Já volto aqui com você. Prontinho, gente. Ó. Como que fica, gente. Olha isso. Olha isso. Você coloca um pouquinho de água conforme... Se for ficando pesado, só vai colocando gotinhas de água pra ajudar a bater. Meu liquidificador, ele é muito fraquinho. Mas no liquidificador potente, gente, ele... Ó. Agora eu vou botar no mesmo vidro que eu cozinhei ele. Olha isso, gente. Ó. E o cheiro de doce de leite, gente. Que delícia. Se ele dá pra rechear bolo. Fazer suas receitas aí com esse doce de leite. E zero açúcar. Pessoas diabéticas podem comer. Por quê? Porque é adoçado somente com xilitol, gente. Tá bom? Não vai nada de açúcar mesmo. Ó. Que delícia, gente. Que delícia. Deixa eu catar aqui com esse pão duro aqui. Com essa espátula que rende mais. Vou limpar aqui a embalagem agora. E na geladeira, gente, dura até acabar. Pra mim, é... Ó. Agora você ajeita ele. Agora ele mesmo vai se ajeitando, né? Ó. Olha que lindo, gente, que fica. Ui, olha. Ai, é maravilhoso, viu, gente? É maravilhoso. Ó. Agora aqui ele vai se ajeitando. Dá uma sacudida pra ele dar uma misturada. Aí ele vai chegando no fundo. Aí, ó. Gostou? Já se inscreve. Deixa seu like. Comenta aí. Se fizer, você me marca, tá bom? Depois eu vou provar ele. Olha esse doce de leite, gente. Vou mostrar o resultado aqui pra vocês. Olhem isso, ó. Façam aí. Se fizer, comenta. Me fale, porque, gente, vale muito a pena, ó. E um potão desse... Você vai gastar nem vinte reais. Vinte reais pra fazer e dá pra mais de quinze dias. Você vai ter um doce de leite saudável. Zero açúcar aí na sua geladeira. Pra qualquer momento do dia. Com um cafezinho isso daqui. Ou você pôr pra adoçar suas frutas junto. Hum. Tá bom? Um beijo. Espero que gostem. Se inscreva. Deixa seu like. Comenta. E vamos comer tudo. E vamos comer tudo. E vamos comer tudo.